Bom dia família, o vídeo de hoje é sobre a noite Miranda, feita da Florina Miranda, que participou em um podcast e acabou por revelar que já traiu em um relacionamento passado. Fiquem com o vídeo e não se esqueçam de comentar e deixar o like se vocês gostarem. Porque eu perdi-o e foi triste. Ok, eu...